O touro e o homem, de Câmara Cascudo, Vós, Ibamêndes. Um touro que vivia nas montanhas nunca tinha visto o homem, mas sempre ouviu dizer por todos os animais que era ele o animal mais valente do mundo. Tanto ouviu dizer isto que um dia se resolveu a ir procurar o homem para saber se tal dito era verdadeiro. Saiu das brenhas e, ganhando uma estrada, seguiu por ela. Adiante encontrou um velho que caminhava apoiado a um bastão. Dirigindo-se a ele, perguntou-lhe, Você é o bicho homem? Não, respondeu-lhe o velho. Já fui, mas não sou mais. O touro seguiu e, adiante, encontrou uma velha. Você é o bicho homem? Não, sou a mãe do bicho homem. Adiante encontrou o menino. Você é o bicho homem? Não, ainda hei de ser. Sou o filho do bicho homem. Adiante encontrou o bicho homem, que vinha com o bacamarte no ombro. Você é o bicho homem? Está falando com ele. Estou cansado de ouvir dizer que o bicho homem é o mais valente do mundo e vim procurá-lo para saber se ele é mais do que eu. Então lá vai, disse o homem, armando o bacamarte e disparando-lhe um tiro nas ventas. O touro, desesperado de dor, meteu-se no mato e correu até a sua casa, onde passou muito tempo se batendo do ferimento. Depois, estando ele numa reunião de animais, um lhe perguntou. Então, camarada touro, encontrou o bicho homem? Ah, meu amigo, só com o espirro que ele me deu na cara, olha em que estado fiquei. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto